Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Fabledon no nosso segundo episódio e hoje estamos aqui acompanhando o Jacob Nielsen, olha aí, Jacob Nielsen é o cuidador de estoque, tá trabalhando aí tranquilamente, trabalhando num ritmo confortável, né? A gente pode alterar o nome dos fabulinhos aqui, pode colocar o nome que você quiser em cada um, mas eu acho que não vale muito a pena não, porque com o tempo você vai perdendo eles de uma maneira muito... Eu não sei se ainda perde de uma maneira muito fácil, mas eu lembro que alternava muito fácil os fabulinhos, né? Então vamos lá, vamos dar continuidade, então como eu expliquei pra vocês já lá no primeiro episódio, né? É um jogo que você consegue evoluir num rate até que legalzinho, até que é bem agradável se você disponibilizar o que precisa pra evoluir, que no caso aqui não tem jeito, tá? Não tem como escapar, são os cafofos, inclusive já posso colocar até mais um aqui, ó. Só que o que eu vou fazer aqui? Eu atualmente, tá vendo? As casas estão abastecidas com carvão já, ó. Essa tem carvão, ó lá, 5 de 5, 5 de 5, tá vendo? O carvão aqui, ó, ele dura aproximadamente 24 dias de inverno, tá? Então durante o inverno eles vão consumir esse carvão aqui nas casas. Então o que eu vou fazer? Deixa eu ver como é que tá a produção aqui atual. Ó, tá vendo? Usa dois de madeira pra cada um de carvão. Então o consumo de madeira começa a aumentar muito, tá? Vamos aceitar mais dois visitantes aqui, certo? Então o que eu vou fazer? Eu vou dobrar aqui a aposta aqui, ó. Vou colocar mais gente aqui pra extrair madeira aqui e eu vou colocar mais um módulo de extração de madeira, ó. Mais um acampamento do lenhador. Vou colocar ele bem no meio dessas árvores aqui mesmo, ó. Esse aqui, ó. Aqui, ó. Vou pôr ele aqui e vou colocar o anexo dele aqui, ó. Construir. Aí, boa. Pra pegar mais madeira a gente põe mais três aqui e a gente fica com seis fabulinhos pegando madeira, tá? Aquele esquema que eu fiz na outra série que eu joguei, né? Que era basicamente sair construindo igual um maluco pra ver o que acontecia. Agora tá um pouco mais complicado. Não é que não dá, tá? Mas, tipo, eu já não aconselho mais fazer aquilo. Até mesmo porque agora você tem muito mais missões, você tem muito mais interações no jogo que na época não tinha. E eu tô muito curioso pra chegar logo na parte do herói, porque eu lembro que o herói tinha equipamentos, tinha vida e tal, mas ainda não tinha como interagir muito com o herói. O herói interagia com algumas estruturas, né? Mas agora, me parece aí que tem batalha e tudo. Tem exército, né? Então eu quero entrar nessa parte aí pra gente ver como é que tá. Mas, por enquanto, chegou uma mensagem aqui, ó. Um evento mundial, ó. Alteza Marcelo. Obrigado. Gostaríamos de provar cada vegetal para ver qual a população prefere. Poderia nos ajudar nisso? Sindicatos fazendeiros. Olha aí as missões. Interessante, ó. Iniciar a missão. Nenhum vegetal deixado para trás. Tempo livre. 30 dias. Recompensa. 5 de nobreza. Se falhar, menos 5. 30 dias é uma estação inteira, né? Se eu não me engano. 8 de abóbora, 8 de beterraba, 8 couve-flor, 8 de cenoura e 8 repolho. Tá bom. Vou aceitar. Vamos aceitar tudo, né? Vamos aceitar tudo pra ver qual é que é. Só que aceitando essas missões aí, eu não posso ficar acelerando demais. Mas, como eu falei, também não era o objetivo acelerar muito. Acho que eu vou usar essa área aqui, ó. Pra fazer o plantio. Porque tem bastante árvore ainda pra pegar desse lado aqui. E já tá sendo replantada. Plantar aqui, ó. Vamos fazer dessa área aqui. Quantos fabulinhos eu tenho disponível? 1. Eu vou usar mais 3 ali. Mas vai chegar mais gente daqui 5 dias. Acabo mais 2, mas eu quero mais cafofos. Eu tava pensando... Vamos acelerar essa construção. Já tá acelerada. Aqui, ó. Vamos colocar gente pra trabalhar aqui, ó. Tem gente ainda disponível? Não, não tem ninguém desempregado. Tem que esperar essa galera chegar. Vamos dar uma aceleradinha aqui, então. E vamos começar a delinear já essa próxima plantação. Depois se eu esticar pro lado de cá... Olha o tanto de árvore que tem ainda aqui, ó. Eu acho que eu vou fazer ela aqui no meio dessas árvores. Pera aí. Vamos fazer ela assim, então, ó. Eu faço ela aqui. Virada pra baixo. 2, 4... Só tem 6. Tem 8 na ponta de lá. Então vou fazer assim, ó. Vou colocar ele aqui, ó. Virado ao contrário. Então vamos pôr ele aqui, ó. Vamos pôr ele aqui. E aí nós vamos plantar agora... 8 de cada. Ó, certinho, ó. 8 desse. 8 beterraba. 8 couve-flor. Não gosto de couve-flor. 8 cenoura. E 8 repolho. Interessante. É bom que a gente já... Tá vendo? Mesmo você não querendo fazer as coisas, faz parte de missões. E vai custar 225 construir isso aqui tudo. Pode construir. Pode construir. Vai chegar mais gente em 8 dias. Receba 2 visitantes. E vem pra cá. Tem 2 desempregados? Ótimo. Madeira. Certo? Porque agora nós estamos consumindo muita madeira e vai consumir mais ainda. Porque depois ainda vai vir a serraria aqui, ó. E aí agora eu já não tenho mais espaço pra casas, né? Pra cafofos. Vamos coletar isso aqui. Ah, era só colocar. Não precisava nem terminar a plantação. E se eu coletar e cancelar? Ó o macete. Posso cancelar isso aqui? Eu não tô precisando agora. Não faz sentido. Confirma. Beleza. Ah, que jogo. Peguei vocês, desenvolvedores. Quebrei seu jogo. Aí não, pô. Tinha que esperar terminar a construção de tudo pra dar a missão. Como completa, né? Aí o Marcelo é malandro, pô. Aí não tem como. Aí vocês vacilaram. Aí o garotearo. Vambora. Vamos fazer mais cafofos porque vai chegar mais gente. Vamos dar prioridade nesses cafofos aqui. Eu tava pensando numa maneira diferente de construir esses cafofos, tá? Já que dá pra... Tava pensando numa outra forma. Mas depois a gente pensa nisso. Põe aqui e põe aqui. Construir mais um cafofo. O dinheiro voltou todo e eu ainda ganhei a nobreza. Muito nobre, né? Da minha parte que eu fiz. Ó, já tá fazendo ali a cearia. Já tem dois trabalhando aqui. Eles não tão muito felizes. Por quê? Tá vendo? Tá amarelinho ali, ó. Aquele amarelinho é o quê? Vamos tentar entender o que é essa bolinha. Não, não é felicidade. Será que esse amarelinho é... Onde é que ela tá? Ih, chegou o inverno, hein? O que que ela tá carregando? Por que que ela tá carregando madeira? Ela é lenhadora? Por que que ela tá levando madeira pro acampamento de lenhador? Pera aí, vamos tentar entender o que que tá acontecendo com ela aqui. Ó, chegou visitantes. Vamos acelerar essa casa aqui. Eles vão embora em quanto tempo? Eu não sei quanto tempo demora, mas é rápido, tá? Pra eles irem embora. Eu não entendi o que ela fez aqui. Alteza Marcelo, Papai Noel secreto. Papai Noel secreto. Que brincadeira infantil. Isso está abaixo da minha dignidade. Infelizmente, para você, não recebi nenhuma instrução. Então, toma. Você merece. Seu Papai Noel secreto. Aí, 40 carvão. Obrigado. Esse aqui é só pôr no chão, tá? Aí eles pegam já, ó. 40 carvão. Olha lá, já pegando tudo, ó. Ó, já transferindo pro estoque. Ou direto pras casas, provavelmente. É... Eu vou dar uma pausa, então, na produção de carvão pra parar de gastar as madeiras, que eu tô usando muita madeira. No momento. E gasta dois pra um, né? É meio caro isso aí. Ó, tá vendo? Madeira, eu tenho uma só. Eu quero acelerar essa construção aqui. Tá priorizada já. Tô tentando entender por que que esses daqui estão com a bolinha verde. E essas duas aqui estão com a bolinha amarela. E tem um desempregado agora. No geral... Deixa eu conferir só aqui, ó. As bolinhas só aparecem nas estruturas de produção. Hum. Ó, construiu mais uma casa. Visitantes irão embora em um dia. Não, vão não. Vou pegar vocês. Pode trazer. Na hora, hein? Mais dois. E aí eu preciso já de mais cafofos. É... Já vamos colocar mais um aqui. E ele não vai deixar porque tem uma... Vou tirar isso aqui fora, então. Tira isso aqui. Posso reposicionar? Posso. Botar pra cá, ó. Por enquanto. Pra cá, pra aumentar dessa área aqui. Porque esse cara aqui tá estragando aqui, né? Vamos reposicionar ele pra cá. Ué, reposicionou na hora. E aqui... Fazer assim. Aqui e aqui. E o invernão torando. Eu tenho comida para 35 dias. Tranquilo. Enquanto você tiver comida pra 30 dias, tá de boa. É... Construir. E já vamos colocar aqui uma... Uma árvore. Porque as árvores, vocês sabem, né? Eu só posso trazer um? Não. Vamos acelerar. Eita, tá faltando cafofo. Mais cafofo, Marcelo. Precisa terminar essa missão do carvão, né? Faltava três só. Putz, vou colocar o cara aqui de volta. Aí, vamos só construir a casa aqui. Tá chegando mais gente do que eu consigo receber. Construir. Aí, posso receber os dois agora. Mais um presente. Sem vegetais. Obrigado. Já vou colocar do ladinho aqui do celeiro. Que aí, rapidinho, eles já transferem. Isso deve ser coisa que só acontece nessa dificuldade, tá? Talvez nas dificuldades mais altas não seja tão simples. Me parece que o jogo é um pouco desafiador, tá? Nas dificuldades altas mesmo. E agora, com essa quantidade absurda de missões, ficou mais interessante. E eu ainda não descobri o que é a bolinha amarela. Vamos ver nas designações aqui da construção. Caramba. Não faço ideia. O que que é? Locais de trabalho. Ah, temos bolinhas amarelas, verdes. Serraria não tem ninguém. Produtor de carvão não tem ninguém. Esses aqui é porque... Ah, tá. Os verdes é quando tá completo. Não, não é isso que eu quero saber. Alimentado, tudo certo. Que estranho. Uma hora eu vou descobrir. Marcelo, nosso clube se orgulha do nosso amor por pedras, mas os outros fabulinhos ficam tirando salva das nossas crenças. Você poderia nos ajudar a mostrar a eles que a honra que há na coleta de pedras é iniciar a missão. Tempo limite 30 dias, recompensa, colete 15 pedras. Ok, já tô coletando. Obrigado. É serraria, né? Preciso de 10 tábuas, então tem que colocar alguém pra trabalhar aqui. Do carvão... Ainda não terminei. Tem gente sobrando? Tem dois sobrando. Ah, só vai um na serraria e um no carvão. Eu acho que eu preciso de mais um local de extração de madeira, viu? Acho que eu preciso de mais um. Beleza, já tenho espaço pra 33 fabulinhos. Vamos colocar mais uma extração de madeira aqui em cima. Mais dois visitantes. Construir o anexo aqui. Receber. E aí a gente coloca mais gente pra extrair. Aí, novo marco. Por enquanto eu não perdi ninguém ainda. Novo marco populacional alcançado. Agora eu tenho pagamentos recorrentes de 15 moedas. Recebi 150. Olha aí, cabana do pescador não tinha. Se eu não me engano, moinho de vento também não tinha. Pedreira tinha. E base do herói tinha. Beleza. Cabana do pescador. Eu acho que eu preciso liberar terreno, né? Pra isso. Aqui, ó. Territórios. Quanto custa isso aqui? 100zão. Tem 47 árvores. 4 peixes. Depósito de ferro. Ó, depósito de ferro. E ruínas. Vamos liberar aqui também. Quero construir. Construindo tudo, ó. Já liberei ali o negócio do carvão. Beleza. Parece que tá acabando o inverno, ó. É, primavera, dia 1. E tem mais um evento mundial. O seu conselheiro... Tá vendo? Tem um monte de coisa agora no jogo, mano. Não para. Tipo, se você jogar na velocidade rápida agora, você não consegue mais controlar. O seu conselheiro de assentamento está muito agitado. Ele não para de gritar sobre o quão vital é coletar o máximo possível enquanto ainda é possível. Pera aí. Ele não para de gritar sobre o quão vital é coletar o máximo possível enquanto ainda é possível para que tenhamos um estoque enorme de recursos em preparação para o futuro incerto. O louco, 400... Ah, 90 dias? 90 dias é de boa, pô. Eu coleto isso aí em 90 dias. Começar. O caba da pedra aí. Eu preciso de ajuda, né? Para coletar essas pedras aí. Tem alguém desempregado? Tem três. Mas eu quero os três aqui, ó. Na madeira. No tronco. Deixa eu subir essa rua para cá, certo? O ruim de fazer isso é que você perde árvores, né? E as árvores vocês sabem, né? Deixa eu ver aqui, ó. Ó. Tudo comida aqui, ó. Vamos fazer essa cabana de pescador para a gente ver qual é que é. Como é que é isso aqui? Ah, tem um tutorialzinho aqui em cima. Caramba, os caras pensaram em tudo. Aí, ó. É meio que, né? Auto-explicativo. Mas é interessante, né? Os caras... Vamos colocar ele aqui na pontinha? Os caras se preocuparam com detalhes. Vou colocar aqui, ó. Cabana de pescador aqui que usa para construir 20 tábu... Ei, caramba. Pera aí. Tem que dar uma pausa nisso aqui. Porque antes, para terminar uma missão... É que essa missão aqui, ela é atemporal, né? Enquanto eu não fizer, ela fica aí. Que são os objetivos padrão para evoluir no jogo. Essas daqui tem tempo, ó. Essas daqui. Atualmente eu tenho zero desempregado. Vai chegar a gente em dois dias. Mais um K fofinho? Mais um K fofinho. Eu vejo como o crescimento do... Ih, caramba. É, então. É isso aqui que eu queria fazer, ó. É... Não, não quero remover. Eu quero fazer um teste aqui, ó. Construir. Só que eu vou tirar isso aqui. Será que eu perco dinheiro fazendo isso? Não, o dinheiro volta. O dinheiro volta. Ó, eu não posso tirar esse anexo aqui, ó. Mas eu acho que eu posso aumentar o anexo para cá, ó. Olha lá, ó. E aí é o mínimo três. Aí eu posso tirar esse aqui agora, ó. Ó, e aí eu consigo fazer as casas em linha reta, ó. Ó que interessante. Aí eu faço a mesma coisa aqui agora. É meio... É um pouco de micragem, né? Mas... Espera aí que está errado isso aqui. Eu não posso remover, tá vendo? Eu tenho que terminar a construção. Não tem jeito, ó. Colocar dois aqui. Eu gostei disso aqui, ó. Construir. Modo de demolição eu consigo tirar direto? Não. Modo de demolição não funciona nessas construções. Aí eu tiro aqui e coloco um aqui. Eu só não sei porque aqui não pode, né? Construir. Se três é o mínimo, podia deixar a gente colocar em linha reta, né? Mas dá para dar essa roubadinha aqui, ó. Está vendo? Eu consigo colocar as casas tudo organizadinho, ó. Se eu soubesse aqui desde o começo, teria feito assim. Vai ficar para uma próxima, né? Mais três cafofos. Madeira. 89 de madeira. 94. Agora a madeira está rendendo, hein? Vou falar o que quiser. Já estou produzindo tábuas? Já. Já tem nove. E eles já estão levando para cá, eu acho, né? É. Vacilei. Agora já foi. Bom, a gente vai ver tudo de qualquer maneira. A ideia é essa. Eu só preciso arrumar aqui, ó. Dessa forma. Eu não posso tirar. Tem que colocar aqui. Esse aqui sai fora. Legal. Chegou mais dois. Pode trazer. E mais uma missão. Tal qual o ditado, o lixo de uns é o tesouro de outros. Eu já vi isso escrito em tantos jogos, mano. Eu entreguei uma nova casa a uma família e eles deixaram essas tábuas espalhadas por aí. Que desperdício. É. 40 tábuas por... Putz, é claro que eu quero. Só trocar? 10 de nobreza na nobreza eu vou guardar. Claro que eu quero. Oxi. Já bota as tábuas aqui já, ó. Pronto. Agora eu tenho tábuas. É... Pra construir tanto a cabana do pescador quanto a guilda dos mensageiros. Que está... Aqui, ó. Guilda dos mensageiros. O mensageiro pode ser enviado para outros reinos para cumprimentar seus monarcas e enviar mensagens e presentes. É... Desbloqueia acesso ao mapa mundi, né? Custo de manutenção 10. Mais 5 de desagibilidade na área. E emprega 2 camponeses. Isso aqui eu pretendo pôr aqui, ó. Perfeito, ó. E aí vai aumentar bastante a desejabilidade dessa área aqui. Vai pegar todas as casas ainda. Certo? Porque aqui ficou o espaço certinho. Pra eu passar essa rua macetosa aqui. Vocês tão achando que o Marcelo tá vacilando, né? Vocês são menino. Pronto. Ó que legal como fica construindo as casinhas desse jeito aqui, ó. Gostei bastante desse esquema aqui. Talvez depois até mude alguma coisa, né? A gente dá pra... Talvez depois a gente até mude o layout. Agora acho que tem upgrades das casas. Eu não sei exatamente como isso vai afetar a gente depois. Mas a princípio a gente consegue deixar bem organizadinhas as casas assim, ó. E aí ficou uma do ladinho da outra. Porque senão é obrigatório fazer isso aqui, ó. E aí eu não gostei muito disso aqui, não. Temos espaço pra mais pessoas. Eles tão priorizando aqui ainda, né? Tem pedra? Tá, acho que a pedra dá tempo, né? Tem quantos empregados? Um. Vou colocar mais um na pedra só pra finalizar. Não, já deu. Coletar cinco. De... De nobreza. Aí eles vão fazer aqui a guilda, beleza. Eu acho que tá pouco os meus construtores, viu? Acho que meus construtores já tão pingolando já, mano. E eu tenho 69 dias pra coletar... Acho que eu preciso de mais um fazendeiro. Já vou colocar ele aqui, já. 70 pedras em 90 dias. Eu coletei 15, praticamente, em 15 dias, né? Então dá. Então dá, porque a pedra continua coletando mesmo no inverno. Só que eu queria que o Cafô ficasse pronto pra receber os caras aqui, ó. Vamos priorizar essa construção, por favor. Essa, essa e essa. Depois vocês fazem o resto. Ó, a velocidade 2 aqui é bem agradável de jogar, tá? A velocidade 2 aqui tá bem agradável. A 1 é lento demais, mano. A 1 é lento demais. Realmente não desenvolve na 1. Mas a 2 aqui é agradável. Tem um fabulinho parado aqui, ó. Queimador de carvão. Talvez eu precise de mais gente nos estoques. Ou os estoques tão cheios? 450 total, né? Porque cada um desses estoques é 150. Temos tábuas aqui, beleza. Ó, os fabulinhos vão embora em dois dias. Vão não, que eu vou pegar ele aqui agora. Calma. Calma que tá construindo o Cafô. Vai embora ninguém, não vai sair ninguém. É jogo de pôquer. Pronto, consegui trazer, ó. Várias missões tão aparecendo aqui. Meu Deus! Deixa eu diminuir a velocidade. O que que é isso aqui? Presente solidário. Notícias a respeito dos seus armazéns. Sem comida chegaram em meus salões. E eu consigo simpatizar com você. Também sofri com as logísticas envolvidas na administração de um reino quando estava começando. Espero que este presente possa ajudar o seu reino a recuperar as forças. Talvez eu também poderia sugerir a adição de mais fontes de comida em seu reino. Seitar presente. 250 vegetais. Obrigado. Já põe aqui do ladinho aqui pra eles armazenarem, né? E pau na máquina. E temos mais um evento mundial. Estamos felizes pelo reino estar começando a investir em carpintaria. Vamos tentar levar a nossa equipe de carpintaria para o próximo nível e ver como lidam... Vamos botar a máquina para funcionar. Tempo limite 30 dias. Ah tá, é só executar 20 carvão e 15 tábuas. Isso aqui automaticamente acontece, né? Estamos aceitando tudo, gente. Pode mandar na missão aí que... Aqui é pau pra toda obra. Talvez... Madeira já vai dar, né? Porque a gente tá chegando 60 dias aí e já tem 170... Passou da metade. O vegetal que tá lento mesmo, ó. E como a gente vai passar por... A gente tá na primavera. A gente tem que fazer isso antes do inverno. Essa coleta de vegetais. Então eu realmente vou precisar de mais uma... Mais uma fazendola. Acho que eu vou fazer aquela que eu tinha colocado pra fazer aqui, viu? Com vários vegetais. Colocar ela aqui, ó. Aí a gente vê se tem alguma diferença. 8 de cada. Vamos lá. Vamos fazer, vai. Já que eu enganei o jogo. Vamos. Bom, eu acho que eu enganei o jogo, né? Eu tô todo pimpão achando que eu tô... Abafando. 3. 4. 5. E a gente ainda tem que fazer o plantio de cereal, né? E se eu plantasse... O cereal aqui e já fizesse o moinho? Ó, terminou todas as casas. Agora eu tenho espaço pra 42 pessoas. Ficou mais tranquilo. Vai. Vamos remover isso aqui. Vamos remover essa área inteira aqui. Pera aí. Cancela. Eu já quero colocar já aqui a parte dos grãos. Que tamanho. Qual o tamanho máximo que a gente pode pôr aqui pegando tudo, ó. Pode pegar isso aqui tudo, ó. 80. Construir. Tá pegando uma área. É, tá pegando uma pequena área aqui da onde seria. Mas tudo bem. Não tem problema, não. E aqui a gente já... Eita, o moinho tem 3. Rapaz? Vou botar ele aqui, ó. Bom, essa cabana aqui de madeira aqui, acho que já tá no limitão dela, né? Fazer o seguinte. Vamos remover ela. É... Modo de demolição. Traz mais 2. Tira essa aqui fora. Como é que eu... Não pode destruir enquanto estiver com trabalhadores. Ah! Tem que tirar todo mundo. Boa. Aí. Eu vou fazer diferente aqui, ó. Vamos cancelar isso aqui. E a gente põe o moinho aqui, ó. Tem construções grandes, hein? Ah, eu não posso pôr aqui. Ah, porque a entrada fica bloqueada. Entendi. Vou pôr ele aqui, então. É, porque aí vai ficar aquela rua ali. Eu vou ter que mudar ela de... É bom que a gente põe uma decoraçãozinha ali, ó. Então põe aqui. A gente muda essa rua pra cá. Ó, que legal. E... Remove aqui, ó. Certo? E aqui a gente põe umas decorações. É, não tem decoração ainda que pega todo... Todo o espaço. Aqui pega as três, ó. Aqui pega todas as casas. Porque essas casas aqui não tá pegando, ó. Hum, aqui caberia mais duas casas. Aqui dá pra pôr mais duas casas. Então eu não vou pôr aqui, não. Vou pôr aqui mesmo, ó. Põe um desse. Um banquinho. Olha aí. Que chique. O que mais? Tem várias coisas, ó. Banheiro público. Caramba, banheiro só pega essa ariazinha aqui. Sacanagem. Terminou lá o negócio de pesca? Pior que terminou. Bom, madeira eu sei que já vai dar, né? Só o vegetal que eu tô preocupado. Então vamos acelerar essa construção aqui, ó. Vamos priorizar ela. Madeira eu tenho. Não tenho pedra. Tem alguém na pedra aí pra ajudar. Já entregou todas as tábuas aqui. Né? Pra evoluir no jogo, né? Nas missões do jogo, eu preciso da guilda dos mensageiros. Liberou o negócio do herói aqui também, né? Aqui, ó. Base do herói. Quartel general para todas as operações herói. Crie o herói do reino quando colocado pela primeira vez. Quanto custa? 10 tábuas. Se eu não me engano, a cabana do herói pode ficar em qualquer lugar, tá? Ela não tem preferência. Então eu vou botar ela mais distante aqui, ó. Nessa área vazia aqui. É... Eu vou precisar de... Ó. Vamos lá. Pelo que eu tô vendo aqui, pra iniciar no jogo, é interessante você ter... Dois na pedra e três na madeira. Né? Aí seriam quatro fabulinhos pegando pedra. E pelo menos nove fabulinhos pegando madeira. Pelo que eu percebi aqui. Então eu tenho que botar mais um acampamento de pedra aqui. E aquele outro de madeira que eu tirei, ó. Tem cinco desempregados. Dá certinho, ó. Dois na pedra e três na madeira. Então eu colocaria mais um acampamento de madeira aqui, ó. Eu até posso comprar aqui, que ficaria mais perto, né? Porque aquele lá tá muito distante, ó. Vamos só construir o anexo aqui. Comprar aqui, ó. 150 de dinheiros eu tenho. Vai subir 76. Custa 150. Ih, vou ficar sem dinheiro. E aqui tem peixe, tem depósito de pé. Não, não vou comprar aqui, não. Vou ficar sem dinheiro. Eu preciso de dinheiro pra fazer as construções. E essa rua vem até aqui. Estamos no verão. E eu só peguei 165 vegetais. E no caso, isso aqui tem que ser de vegetal, né? Vou ter que tirar fora e colocar vegetais. Vamos voltar aqui ao plano original. Não pode ser grãos. Os grãos eu faço depois. Chegou mais dois visitantes. É, cancela o moinho. A gente faz em outro lugar depois, tá? Eu preciso finalizar aqui 400 de vegetal. Talvez não dê tempo. E eu quero plantar vegetais diferentes, que eu tô curioso. Eu tô curioso pra ver se tem alguma diferença. Porque todos tem o mesmo tempo, todos tem... E também tem outro detalhe, né? Essa... Acabou o dinheiro? Apenas um tipo de plantação é permitido por fazenda? Ué? E por que ele tava deixando eu colocar tudo aqui? Que doideira é essa, mano? O jogo tá de sacanagem? Aqui, ó. Apenas um tipo de plantação é permitido por fazenda. Um tipo seria vegetal ou grãos, né? Eu acho que é isso que eles querem dizer. Ele não tá deixando eu colocar mais. É, aqui tá sendo o limite agora. Da outra vez ele deixou eu colocar. Ah, não. Aqui tem nove agora. Tem que tirar esses três aqui, né? Só pra ficar quadradinho? Só pra ficar quadradinho. Tá priorizado aqui, mas tá difícil de pegar a pedra, viu? Tá rolando, não. Vamos ver a missão aqui. Me dá pedra aí, vai. Adoramos ver a nossa indústria crescer. Vamos sujar nossas mãos com alguns lugares de produção novos. Ele vai pedir... Construa três estruturas de produção de recursos. Isso é fácil. Solta é pedra. Pera aí que na hora que eu tiver pedra, vocês vão ver só. Vamos colocar alguém no peixe aqui? Porque tem gente sobrando. Dá pra pôr três na pesca. Mas vou pôr um só, só pra... Não ficar vacilando aí a estrutura. Ih, caramba. Perto demais da água. Tá. Não dá pra construir estradas na beirinha, tá? Fica aí a dica, ó. Na beiradinha aqui não dá pra construir estrada. Mas a estrada, né? Ela não é obrigatória, tá? Os fabulinhos, eles andam sem estrada. É que eles só ficam mais lentos. Já tá pescando... Ô, você tá pescando no lugar onde não é seu, viu? Você tá pescando fora da área permitida. Dia 14 do verão. Preciso de mais gente. Já tem o suficiente aqui, mano. Tá chegando no metade do tempo da... 47 dias. Tem quantos sobrando? Cinco desempregados. Vai tudo pra cá já, ó. Vai plantar, gente. Vai plantar que tem o verão e o outono inteiro. São duas colheitas, né? Verão e outono são duas. Porque é 15 dias, né? O crescimento dessa bagaça aqui. Não dá nem pra ver mais. Mas eu acho que é 15 dias, alguma coisa assim. Chegou mais dois. Obrigado. Só tem espaço pra mais dois agora. Isso aqui tá me atrapalhando no momento, né? Vamos trazer ele pra cá, ó. Do lado do poço. O poço tá trazendo água pra todo mundo. Tá bom. Reinstalar isso aqui aqui agora, ó. E aí fazer mais dois cafofos aqui. Aqui. Já fiz errado. Aqui. E aqui. Tão plantando? Aí, plantaram. É, o tipo de plantação é exatamente isso, tá? É vegetal ou grão. Remove aqui. Sou obrigado a construir primeiro. Não tem jeito. E aí remove aqui. E agora esse aqui não vai dar, né? Não tem como. Ah, dá sim. A filha da mãe, ele permite fazer desse jeito aqui. Mas sem a casa, ele não permite. E aí tira aqui. E aí tira aqui. Se você quiser, você não precisa construir, tá? As estruturas de anexação aqui. Não é obrigatório, não. É... O que que tá acontecendo aqui? Tem um aviso aqui. É... Missões ativas. Sem missões ativas no momento. Ó, terminou. 20 carvão e 15 tábuas. Esse aqui eu sabia que eu ia conseguir. Já coletei 300 madeiras. Pedra eu tô na metade. Mas eu tinha um só coletando pedra, né? Mas agora eu tenho dois. E aí eu vou fazer mais um... Coleta de pedra. O meu objetivo aqui na série é tentar fazer o máximo de missões possíveis, tá? Colocar aqui mais uma coleta de pedra. E aí fazer uma rua passando aqui por baixo. Assim. É muito dinheiro construir essas ruas aqui no início do jogo. É um dinheiro que... Ó, terminou a... Guilda dos Mensageiros. Vamos colocar um mensageiro aqui. Coletar o nosso dinheirinho. Ficou até que legal, ó. A plantação desse jeito. É... Mais dois visitantes. Obrigado. Tem espaço ainda pra mais quatro. Aê, pô. Novo marco populacional. Agora eu ganhei 30 moedas. Recebi mais 200. Agora temos a padaria. Alvenaria de pedra. Transforma pedras em retângulos. É, pra fazer tijolo, né? É... Teatro de rua. Não é muita coisa, mas todo ator precisa começar de alguma forma. E... Arena de desafios. Ganha experiência e recompensa poderosa desafiar inimigos na arena. Interessante. Ó, a cabana do herói tá feita. Eu nem tinha visto. Tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. É que eu tô preocupado com essa missão aqui, ó. Mas eu acho que agora dá tempo. Acho que agora dá tempo. Construiu os dois. Cafofo construiu. Prioriza aqui que eu quero pegar mais pedra. É... Madeira já foi. Tem quantos trabalhando aqui nessa madeira? Ninguém. Tá, mas deixa ela aqui. Que quando ela tá pausada assim, ó. Eu acho que ela não gasta manutenção, tá? Enquanto ela tá assim. Vamos ver esse herói aqui pra gente finalizar esse episódio. Já movimentando esse herói, ó. Ó, vamos ver se eu... É... Pressiono ele para mover. Botão direito, né? No caso. Vamos ver o arsenal dele como é que tá. Ele tá nível 1, 0%, dano 20, velocidade de ataque 1. Dano por segundo 20, regeneração de vida. 0,2. Deve ser por segundo, creio eu. O arsenal dele. A gente pode colocar aqui. Isso aqui já é padrão, né? Vem com esses dois itens aqui, ó. Um dá mais o quê? O chapéu vermelho. Esse aqui dá mais 10% de vida e mais 10% de regeneração. Esse aqui dá mais 10% de dano. Esse aqui é pra ataque, né? E esse aqui é pra defesa. E temos um pingente aqui que dá mais 5% de tudo. Aí. Tô com os dois itens equipados aqui, ó. Aqui, ó. Um salvador. Abro arsenal, equipe seu herói e mova seu herói. Fiz sem querer. Nem tinha visto que tava essa missão aí. Vamos mandar ele... Aqui, ó. O cascaderno aqui, ó. Clica com o botão direito pra investigar. Vai lá, herói. Ó a velocidade desse vagabundo. A vida foi pra 315 agora. E meu ataque foi pra 23.1. Olha aí. Alteza Marcelo, saudações, jovem brotinho. Há muito brotinho. Esse tá de sacanagem, né, mano? Há muito tempo que eu não recebi uma visita. O meu nome é Bob. E, além de crescer esse maravilhoso bigode, eu sou o guardião dessas grandes... Esse Bob tá estranho, hein, mano? Fazer amizade, amigos do Bob. Árvores afetadas por um silvicultor precisam de 6 dias a menos para crescer. Olha que interessante. Se eu derrubar o Bob, eu ganho um pingente poderoso que aumenta a regeneração de vida de um herói. Não, vamos pegar a da árvore. Pronto, fiz amizade com o Bob. Olha a cara do Bob aí. O Bob... Esse Bob é estranho, hein? É... Eu acho que eu posso ir pra mais locais. Aqui, ó. Tem mais um local aqui, ó. Onde eu clico pra ir direto pro herói? Ah, aqui, ó. Esse ícone que apareceu aqui é a presença do herói, ó. Os trabalhadores podem carregar 10% a mais, multiplicado pelo nível atual do seu campeão. Entendi. E aqui o Bob, ó. Ele vai... Aqui vai aparecendo os buffs, ó. Nessa parte superior aqui. Se eu clicar no herói, vai direto pra ele? Não. Se eu clicar aqui... Aqui vai direto pro herói. Vou mandar ele inspecionar essa ruína aqui. Só o herói, tá? Pode fazer esses serviços aqui. E eu tenho 13 dias pra fazer mais 3 estruturas de produção. Se eu desconstruir e construir de novo, conta? Não, não, não. Mandei o herói pra cá. É aqui, ó. Aí, pronto. Vamos fazer um teste? Tira todo mundo aqui da madeira. Desconstrói. E constrói de novo. Ó, Marcelo. Cheio de macete. Cheio das artimanhas. Construir. Aqui é a mesma coisa. Já não tem ninguém aqui. Isso é um edifício de produção, tá? Aqui. Construir. E... A serraria vai dar muito trabalho, né? Aqui, ó. O produtor de carvão. Eu tenho 54 carvão. Quanto falta? Tô no primeiro dia do outono. Aí, ó. Tá vendo? Ruínas descobertas. Enquanto investiga as ruínas, o herói encontra muitas relíquias do passado. Roubas. Era roupas, né? Debaixo. Talvez vestidas por um grande mago. E que tal esse bule floral? Com certeza criaram poções nele. Por outro lado, talvez não passem de objetos comuns. Mas esses planos parecem ser bem úteis. Liberou pra mim área de repouso floral. Flores plantadas cercadas por bancos de madeira. É uma decoração, eu acho, né? Continuar. Aí a ruína cai. Eu posso ir com o meu herói para ruínas? Não, não posso. Eu tenho que desbloquear o território. Tá. Já foi uma estrutura de produção. Eu não coloquei a outra aqui. Coloquei. Acelerar aqui essas construções. A cabana do herói tem alguma coisa pra inter... Ah, tem, ó. Tem uma interaçãozinha aqui que não tinha antes, ó. É... Duelista e arqueiro. Não posso arrastar essa barra. Tá, vai ter alguma outra coisa que eu vou interar depois. Acho que deve ter algum quartel, né? Mais dois visitantes. E mais uma missão. Não para de vir coisa, mano! Nossa... Nossa desculpa para explicar a falta de peixe e nossos encontros semanais do clube estão acabando. Não apenas nós, a mais alta classe dos fabulinhos. Perdemos todo o nosso respeito. Mas você também perderá como nosso líder. Acabe com esse ciclo de humilhação agora. Precisamos de peixe. Pegue 20 peixes. Eu tô pegando peixe. Não tô? Deveria. Qual é que tô, pô? Três peixes aí, ó. Me respeita, pô. Tem nove desocupado. Vai três pro peixe. Ó. Me parece que tá valendo, hein. Desconstruir, construir de novo. Eu não vi se perde e tentar desconstruir, mas... Não sei. Mas consegui, ó. Coletar. E... Outono, dia três, plantações vai dar tempo? Vai, porque tá na cena aqui, ó. Me parece que vai dar tudo certo. A pedra não tem problema chegar no inverno, que eles continuam coletando pedra. Inclusive, vamos botar aqui já pra coletar pedra. Bom, galera, é isso. Finalizar esse episódio por aqui, que senão eu não vou parar. Não para de acontecer coisa agora no jogo. A gente se vê no próximo. Mas o reino tá crescendo, ó. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou. E aí E aí E aí